A campanha de vacinação contra o vírus da gripe terá início na próxima segunda-feira, dia 27, em 26 unidades básicas de saúde de canoas. As doses da vacina estarão disponíveis para os grupos prioritários, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, até o dia 22 de maio. No Rio Grande do Sul, a campanha começará uma semana antes em relação aos demais estados do Brasil. Neste ano, os grupos prioritários que devem receber a vacina contra a gripe são os mesmos da campanha de 2014. São eles, crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, pessoas com 60 anos ou mais, doentes, crônicos, trabalhadores da saúde, indígenas e servidores e detentos. A meta da campanha é atingir 80% da população de cada um dos grupos de risco, o que representa 77.780 pessoas em canoas. No estado, são mais de 3 milhões de pessoas nesses grupos, escolhidos por serem quem tem mais chances de desenvolver complicações a partir da gripe. As doses da vacina protegem contra os três tipos mais comuns de vírus influenza, a HN1, a H3N2 e a B. A campanha tem como objetivo a redução das complicações, das internações e da mortalidade decorrentes da infecção pelo vírus da influenza. A campanha tem como objetivo a redução das HEL snapped. A campanha tem menos 120 deSn dwell.